De quem será a responsabilidade? Do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, ou da Prefeitura Municipal? É essa a pergunta que o Linha Dura faz. Nós estamos aqui na Serra da Bodoquena, no bairro São Jorge, zona sul da cidade. A avenida Lain, no alto, ela tá bonita, tá perfeita, asfaltada, mas quando chega aqui, bem próximo ao anevear o sul, ela se encontra desse jeito. Puro buraco, olha só, os motoristas enfrentam dificuldade para atravessar de um lado para o outro, o jeito é passar nas crateras existentes por aqui. Inclusive, muitos ficam no prejuízo, porque furam pneus, cortam pneus, problemas mecânicos e muito mais. Se não bastasse tanta cratera existente por aqui, tantas crateras, o pior tá ali, ó. Lixos amontoados na marginal da via. E isso é um problema que tem sido enfrentado por todos os motoristas e moradores dessa região. deparar que essa situação aí é uma pouca vergonha, que a gente paga esses impostos, você tá entendendo? O que a gente faz, esses prefeitos vagabundos, pode mostrar na televisão que não dá nada pra mim, não. Esse prefeito vagabundo que rouba do povo não faz nada pro berlandense, você tá entendendo? E o berlandense merece, que todo berlandense pague o imposto. E é isso aí que tá precisando. E cadê o dinheiro dos impostos aí que nós paga? Tá tudo embolsando, né? A galera tá embolsando. E nós? E a nossa preocupação aí pra você ver, ó. Olha aí que você vê que situação que o caminhonete passou, os carros aí, tudo novo passando. Isso aí é vergonha pro governo aí. É horrível, né? Pra população, pessoal de Uberlândia. Eu acharia que o prefeito, a autoridade, deveria olhar mais para a população da área mais pobre de Uberlândia, né? Tá precisando de uma atenção especial. Tá precisando de uma atenção especial, viu? Que aqui passa ambulância, passa todo o meio de transporte, passa por aqui, né? É de vender para cobrar caiada, com lixo pra todos os lados? É lixo pra todos os lados, dá doença nas pessoas, o índice de dengue aqui tava também bem alto, né? Só sempre passa por aqui? Sempre passa por aqui. É caminho do meu serviço. O que é passar e meia esses buracos? Rapaz, eu vou te falar, viu? Já estourei dois pneus aqui nesse mesmo local aqui, que não tem conserto, não. O pessoal nunca resolve. Não resolve. Fala que vai resolver, fala que vai resolver, e é isso aí que vocês estão vendo. Choveu, os buracos aparecem mesmo.